Adson, desculpa, eu respondo de hoje o seguinte, cara, é a pergunta do Cantidio, ele mandou perguntar pra você o que você acha da troca de casais, assim, tipo, você ficar com a mulher do outro cara, o outro cara ficar com a tua mulher e tal, o que você acha disso aí, velho, troca de casais, é bom ou não, é proibido, não é proibido, o que você acha? Ah, tchau, vai até o seguinte, pra quem gosta, né, pra quem é chegado, é isso aí, mas no meu caso não rola não, eu não posso dizer que eu acho bom ou ruim, né, porque no meu caso aí não funciona, né, então fica até uma coisa meio caipora pra responder com relação a isso aí, porque é isso aí, tchau, não acha bom? Não, no meu caso não... Não pegaria a mulher do outro cara? O que é que eu vou te dizer, né, com relação a isso aí, poderia até rolar, agora, esse negócio de troca de casais aí, a mulher que quiser ficar com o outro, pode até acontecer dela querer ficar ou ficar, enfim, aí, como eu falei em outro vídeo aí, não é obrigado a gente querer, não insistir ou conviver com uma pessoa desse tipo aí, mas, no caso de saber e continuar com a mesma mulher, não rola, principalmente com relação a isso aí. É, viu, mas tem uma troca de casais pra você, então, tá errado. Não foi um anúncio não, pra mim, daí é complicado. É, 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 é tipo uma traição, então. É, traição, de toda forma, é, se você quiser trocar de casais ou não, você já fica com outra mulher, ou não, se a mulher do cara for bem gostosona, assim, bem bonita, mesmo, se não quer... Mas ainda não troca, né, eu poderia até, mas trocar não tem condição aí de rolar uma parada. Não é ruim nisso aí, é ver a tua mulher com a outra, ou não? Não é tanto ver que não é obrigado a você ver, nem, mas a questão é que não rola, nem, não tem, não tem aquele, não tem aquela, aquele clima, aquela... Ah, rapaz, então não, 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 não é, não gosta? Não. Acha que não, não rolaria, né, tio? Não? Não rolaria. Crendo. Sabendo não, sabendo não, nem. Então troca de casal com você não... Não, pra mim não, no fundo não sei como eu falei. Você fala pro pessoal que então isso aí não existe? Não, como eu falei, os vídeos anteriores aí, cada um é cada um, hein, a gente não pode interferir na relação de ninguém, nem falar por ninguém, eu tô falando por mim, não é uma questão, por mim. Agora, pra outras pessoas aí, pode até ser legal, hein, mas pra mim com relação a isso aí não é condição. O que que você acha, então, o que que você acha, assim, que um ponto, o ponto mais ruim disso, o que que seria no caso? O que que eu posso dizer hoje, no dia de hoje, tá uma coisa aí, eu acredito assim que tá até mais, como eu posso explicar isso aí, mais comum, é isso aí, dá mais comum, mas pra mim, pra algumas pessoas até não, porque não rola mesmo, não, não consigo, não consigo nem imaginar isso aí, né. Ok, então tá bom. Agora, que pra quem gosta disso aí, né, no caso do que hoje tá muito comum, então... Valendo, mas pra você não. Boa sorte, né, cara. Então tá bom, esse foi mais um Scooby Responde. Mas é isso aí, gente. Meu tempo, reprovou então, não aprova. Negativo, não tá aprovado isso aí, não passa não. Não é normal. Não passa no teste. Então tá bom. Vamos lá, daqui a pouco tem outra pergunta, mais tarde vai ter outro vídeo e é isso aí, tchau galera.